Eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, 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 o pai te ama